O DDJ-SB2 vem com um banco de efeitos bem bacana, mesmo na versão Serato DJ Intro, que acompanha com o equipamento. Se você quer fazer upgrade da versão do software e comprar mais efeitos, você vai no site da Serato. Se você quer fazer a atualização do firmware, meu drive, qualquer coisa, você vai no site Pioneer, PioneerDJ.com, ok? Antes de mostrar aqui FX1, FX2, onde a gente vai acionar os efeitos, você tem que ir no software e clicar na aba DJFX. Assim você vai ver os efeitos do DAC1 e assim você vai ver os efeitos do DAC2. Eu não preciso clicar com o mouse, visto que os botões do controlador são exatamente para isso. Eu clico e automaticamente eu aciono o banco de efeitos, tá? Então aqui eu já tenho acionado o Phaser, agora o Flanger e aqui estamos falando de mexer na frequência baixa. É claro que nem todas as músicas, nem todos os trechos serão apropriados para você colocar três efeitos ao mesmo tempo. Basta que você tenha bom senso, escolha um efeito adequado e assim você faz aí o melhor uso disso, não é verdade? Se você acionar o Shift e apertar o botão 1, você está alterando os efeitos do canal 1, vamos dizer canal 1, tá? Se você clicar no 2, você está alterando os efeitos do canal 2, se você está no canal 3 e assim sucessivamente. Significa que você pode escolher os efeitos. Muito bem, você também pode determinar o quanto de efeito você quer se baseando nas batidas, no tempo da música. Então observe que ali nós temos o Beats Multiplier, ele está em meio. Se eu apertar o Shift e girar o botão do level, agora não é mais level, agora ele está se referindo aos tempos, ao tempo musical. Então agora eu estou aqui com um por um. Vamos colocar efeito. Vamos diminuir. Phaser. Perceba que o Phaser está aplicado em meio tempo. Vamos colocar em um. E assim com todos os efeitos. Para usar o FX1, basta acionar este comando. Para acionar o FX2, basta acionar o outro comando. E assim você vai aplicar os efeitos da maneira que você quiser. Vale lembrar que você pode, enquanto estiver tocando, fazendo a sua mixagem, aplicar os efeitos, aplicar o filtro de modo simultâneo, aplicar as ações dos pads e tudo vai funcionar de modo simultâneo, sem problema algum. Se você não verificou, nós temos uma série de vídeos do DDJ-SB2 e esse por acaso é o último. Então nós vamos desligar aqui o software apenas para mostrar a mensagem que ele dará. E eu faço o convite para você visualizar aqui no nosso canal os outros vídeos desse equipamento e também de outros da marca Pioneer DJ. Então, solicitando que feche, ele está perguntando se você quer fazer o teste da versão do Serato DJ. Você pode fazer esse teste por 14 dias. Se você não efetuar o pagamento, volta para a versão normal. E como eu fiz aqui uma pequena demonstração utilizando o software, ele está perguntando se quer que faça o backup daquela livraria que eu coloquei, ou seja, das músicas que eu coloquei ali. Eu vou pedir para fechar, vou colocar aqui que não, não utilizo essa versão e vou pedir para sair. E assim a gente finaliza então mais uma série de vídeos da Pioneer DJ. Esse é o DDJ-SB2. Esse é o DDJ-SB2.